Live Mundial FM Os corpos sutis, etérico, astral, mental, são chamados de alma Então esta é a alma que está em constante metamorfose, constante aperfeiçoamento Muitas pessoas me perguntam Você como mestre de ciências herméticas, entre essas ciências está a numerologia Já promulgada pelo sábio Pitágoras Por que se fala que o nome feminino Thalita é ideal que ele seja escrito com TH no início do nome E não simplesmente o T Realmente há um consenso entre vários numerólogos, isso já desde os anos 70 E a vantagem de você ter algumas décadas na existência do físico É saber coisas que aconteceram nessas décadas E aí nos anos 70, 80 também se falava de Thalita sem H e Thalita com TH Vamos começar então pela história, pelo significado do próprio nome Thalita Thalita então em aramaico significa menina, menina pequena, mulher pequena Algo delicado e pequeno, Thalita em aramaico é a origem do nome É a língua que Jesus falava, aramaico Mas o que se conta é que Thalita era filha de Jairo Um personagem bíblico que era chefe de uma sinagoga E Jairo então tinha ouvido falar de Jesus e sabia que ele conseguia fazer curas E procurou Jesus desesperado, pois sua filha Thalita tinha apenas 12 anos de idade e estava bastante doente Então Jesus estava naquela fase de fazer as curas Então Jesus se encaminhou para esse endereço onde estava lá Jairo e sua filha E alguém já voltou e disse Olha, não adianta levar o mestre Jesus lá porque Thalita já está morta Então Jesus observou aquele pai desesperado e disse a ele Estou caminhando para lá Não quer dizer que ela esteja morta ainda, alguma coisa assim E ao chegar lá ele falou então, fez um conjuro em aramaico E Thalita se levantou, se curou Então essa é uma história que você pode pegar na internet Sobre a história de Thalita, filha de Jairo No conto bíblico Thalita, na numerologia pitagórica Que é a mais usada pelas pessoas Mais popular Ela forma o número 18 18 então é o arcano dos inimigos ocultos Isso tem que ser muito bem trabalhado Não quer dizer que seja ruim Outros nomes que vão somar 18 Não quer dizer que seja ruim Mas exige bastante meditação Trabalhar, meditar no seu eu superior Então se você tem uma Thalita Na numerologia pitagórica 18 E na numerologia cabalística Que é outra tabela de números Soma 60 Que é o número da letra Samer É o S nosso E equivale ao arcano 15 O arcano 15 é um arcano forte também Conhecido como o destino O bafomé É um arcano que precisa ser trabalhado Para aproveitarmos as boas energias dele Se você acrescenta em vez de T No nome Thalita E sim TH Muda completamente Da numerologia pitagórica Que dava 18 A soma total de Thalita Passa a dar 26 Porque se acrescenta o H Que vale 8 Então é 26 É o nome do nome de Deus em hebraico Yodhi re, wav re Então é 26 E na numerologia cabalística Thalita com TH Visto que os números da cabala são altos TH equivale à letra Tavi Que é a última letra do alfabeto hebraico E o valor é 400 É um valor alto Somando então Thalita com TH É 451 Se somos algarismo da 10 Então já traz uma energia de equilíbrio Antes dava 60 Então de alguma forma Pelo que nós conhecemos As Thalitas Sem TH Sempre tiveram problemas muito fortes Inclusive de saúde E algumas questões também de segurança E as Thalitas com TH Com bastante trabalho Bastante luta Tem bastante sucesso Bastante proteção Haja visto aí A grande escritora Thalita Rebouças Que escreve para crianças E para adultos também E muito bem sucedida É Thalita com H Mas isso não quer dizer Que você Thalita sem H Tem que mudar Eu falei sem H H não H é uma alga marinha Que é H, H Thalita está sem H Sem a letra H Você não precisa mudar No seu documento de identidade Seu nome Thalita Se ele for só Thalita com T Não Basta que você se apresente Assim para as pessoas mais próximas Como Thalita com H Se você faz uma obra de arte Compõe uma música Pinta um quadro Se você se apresenta Para um grupo de amigos novos Que você faça Que o seu nome está sendo escrito Como H Você atrai Essa energia bem fazeja E este é um Uma das curiosidades Da numerologia Né Então Letras Números Trabalhando de alguma forma Para o aperfeiçoamento Da nossa alma Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI Vou brilhar E até embaixo